Olá a todos, saiba como pede status de até 1.000 no FGTS. Prefeitura vai apresentar a nova proposta de reajuste para os professores de São Luís nesta terça-feira dia 19 de secretária. Pússia lança mísseis de alta precisão em dezenas de ataques durante a noite no leste da Ucrânia. Auxílio gasolina, veja como funciona, quem pode receber e quando começa. Previsão do tempo para a cidade de Lagoa do Mato Maranhão. Veja notícias completas em instantes aqui no LD Notícias. Drogaria São Francisco, sua saúde em primeiro lugar. Unificadora que delícia e comercial Pereira. Magazine Floriano, móveis e eletrodomésticos. Trilha do Cevejinha, eletrolacente, elegância e economia para o seu lar. A Móveis Casini, fazendo parte do seu dia de lojas Acredi Norte Móveis. Você em primeiro lugar. Brasileiro, loteria do Napia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Saiba como pede saque de até 1.000 no FGTS. O trabalhador precisará ficar atento. A maioria dos cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente na conta poupança social digital da Caixa. No entanto, em caso de dados incompletos que não permitam a abertura da conta digital, o trabalhador terá de pedir a liberação dos recursos. Todo o processo para pedir o saque será informatizado. O trabalhador não precisará ir à agência da Caixa. Bastando entrar no aplicativo FGTS, disponível para smartphones, tablets e inserindo os dados pedidos. A Secretária Municipal de Educação, Caroline Salgado, informou em entrevista ao JMTV Primeira Edição, nesta segunda-feira, dia 18, que a Prefeitura de São Luís vai apresentar, na terça-feira, dia 19, uma nova proposta de reajuste aos professores da rede municipal de ensino. A categoria entrou em greve nesta segunda. A secretária disse que o município já garantiu o cumprimento do piso dos profissionais e que o projeto de lei foi enviado à Câmara Municipal em março. Caroline Salgado explicou que quem reivindica o reajuste são os profissionais que já recebem acima do piso salarial. Pússia lança mísseis de alta precisão em dezenas de ataques durante a noite no leste da Ucrânia. A Rússia anunciou nesta terça-feira, dia 19, que executou dezenas de bombardeios durante a noite no leste da Ucrânia. O governo de Kiev confirmou a informação, dizendo que o exército russo iniciou uma grande ofensiva na região de Dombás. Nas semanas anteriores, as autoridades ucranianas tentaram evacuar o maior número possível de civis no leste do país, algo de crescentes bombardeios. Controlar Dombás, Daria Moscou, um corredor pela costa sul da Ucrânia até a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. Auxílio gasolina, veja como funciona, quem pode receber e quando começa. Com o objetivo de reduzir os impactos causados pelos últimos reajustes no preço dos combustíveis, o Congresso Nacional aprovou o auxílio gasolina para motoristas no mês passado. O objetivo do benefício é literalmente ajudar os motoristas com os custos de bancar o combustível frente às altas ocorridas desde o ano passado. Vale lembrar que, em qualquer um dos casos, os beneficiários deverão comprovar uma renda familiar mensal em até 3 salários. O auxílio gasolina ainda não está em vigor. Isso porque ainda falta a aprovação do projeto de lei pela Câmara dos Deputados para que a medida seja sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro. Previsão do tempo para Lagoa do Mato Maranhão. Lagoa do Mato hoje amanheceu com 26 graus, chuva fraca durante o dia 29 e à noite 22. Pela manhã 25, à tarde 28 e à noite de 24 a 23. Ficamos por aqui. Até amanhã com mais um LD Notícias. Sindicato dos Servidores Públicos de Lagoa do Mato Drogaria São Francisco Na Drogaria São Francisco, você encontra uma ampla variedade de medicamentos éticos, genéricos e similares pelo menor preço da cidade. Temos também perfumaria, produtos de higiene pessoal e cuidados com a pele. Aqui você pode contar com serviços básicos profissionais como aplicação de injetáveis, teste de glicemia capilar e verificação de pressão arterial. Somos credenciados da Equatorial Maranhão, no qual temos atendimento de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Temos correspondente bancário do Banco do Brasil, Drogaria São Francisco Já pensou em trocar ou mudar os móveis da sua casa? Então não perca tempo, corra agora mesmo até a loja Magazine Floriano e veja o que temos de melhor para a sua casa. Temos raques, geladeiras, estantes, sofá, televisores, de várias marcas e modelos, antenas, parabólica e da oi. Temos banquinho, liquidificadores, cama, casal e solteiro, mesa de vidro e de mármore e muito mais. Venha nos fazer uma visita hoje mesmo e comprove o que estamos anunciando. Loja Magazine Floriano, localizada na Rua Anacleto Madeira, número 10, no centro de Lagoa do Mato Maranhão. A maior variedade em móveis, eletrodomésticos e utilidades para o lar, só a Credinorte tem e tudo de ponta para a sua casa. É a loja mais completa da cidade que sempre sai na frente com o melhor em tecnologia, em eletroeletrônicos. À vista os preços são os melhores. A prazo, compre também no cartão de crédito e no crediário próprio. A Credinorte, móveis, eletrodoméstico e tecnologia. Avenida Rosiana Sarney, centro. Lagoa do Mato Maranhão. Atenção cliente amigo, na hora de fazer seus pagamentos de boletos e recebimentos de todos os programas do governo federal, agora você resolve tudo aqui, na Loteria do Nabia do Gregório, com aquele atendimento especial que você merece, seguindo os padrões do sistema bancário dos bancos brasileiros. Loteria do Nabia do Gregório, buscando o melhor para os seus clientes. Loteria do Nabia do Gregório, localizada no centro de Lagoa do Mato Maranhão. Panificadora que delícia. Na Panificadora que delícia, tem sabores e qualidades em seus produtos. Tudo em gêneros alimentícios, pra você dona de casa. Temos pães, bolos e tortas com os melhores sabores da cidade. E diversos tipos de salgados e muito mais. Panificadora que delícia e comercial Pereira, sempre servindo melhor. Trilha do Cevejinha. Trilha do Cevejinha. Tudo em lanches, bebidas da melhor qualidade e aquele atendimento diferenciado. Venha, traga sua família para saborear o melhor lanche da cidade. Temos suco natural, pizza de vários sabores, coxinhas, pastéis e aquela cervejinha estupidamente gelada. E muito mais, venha nos fazer uma visita hoje mesmo. Trilha do Cevejinha, bem no centro da cidade. Dígitos, informática e comércio. Temos relógios originais masculino e feminino. Teclados, mouses e caixinhas de som. Pendrives de 16, 32 e 160 gigas. Óculos de sol masculino e feminino. Rua da Caixa d'Água, 46 Centro de Lagoa do Mato, Maranhão. Dígitos Informática, a pioneira da cidade.